Música Vem com o DJ e o NPSS que ele é mó piranhão Vem com o DJ e o Wizards que ele é mó piranhão Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca-sicca Ele te mata, saca, saca, saca-sicca Ele te mata, saca, saca-sicca Depois do bailão, você vai pra me entender Soca, 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 soca na você Soca, 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 soca na você Ela te mata soca, 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 se não tem preocupação Ela te mata soca, 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 se não tem preocupação E daí eu me dieser, que eu deixo nessa perica Assim que o jefe é doutor, o jefe é doutor, o jefe é doutor E emśl das Zividas no seu versículo, dar sal Elite bota soca soca sem inter-preocupação